Oi meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente ó eu lembrei de gravar agora pra vocês, tô aqui fazendo um arrozinho ó arrozinho, esse arroz tá bem soltinho, tá meus amores ó tô aqui fazendo arroz, esse arroz tem cebola roxa e alho, ó, bem refogadinho pra comer gente, com uma coisinha que eu já vou mostrar pra vocês, tá? ó, aqui eu vou mostrar a farofa, tô fazendo a farofa e eu vou mostrar pra vocês aqui gente, preparando essa farofa, tá? já adiantei aqui ó, coloquei aqui ó, e coloquei calabresa é daquela calabresa fininha, mas assim, do jeito que eu vou fazer aqui gente você pode fazer com qualquer calabresa, com bacon, com qualquer outro tipo, tá? de coisa que vocês quiserem botar, ou até mesmo sem nada, só a cebola, tá bom? então tá aqui ó, daí eu vou colocar vocês no tripé e eu vou preparar essa farofa aqui juntinho com vocês, tá bom? fica aí no vídeo, gente assista o vídeo até o final, tá? pra tá ajudando na retenção do meu vídeo e pro YouTube tá indicando o meu vídeo pra essas outras pessoas, tá bom? aí gente, o que a gente tá fazendo aqui pro nosso almoço, ó aquela linguiça, isso aqui é uma linguiça, como é que fala o nome? gourmet, o nome, é da seara e ela é apimentada, tá? tem uns quatro tipos de pimenta aí vou até mostrar pra vocês a embalagem, né? eita aí gente, a gente colocou aqui coxa de frango, porque eu eu prefiro a asa, né? mas a gente não tinha asa aí colocou aqui a coxa de frango e mais essa linguiça aqui, ó gente, essa linguiça aqui foi 21 reais, ó aí pra aí e gente, tem gente que tempera o frango, né? peraí, Catinha, só com sal, né? só com sal aqui eu temperei com alho, pimenta do reino tipo assim, coloca com sal, só passar nele tem gente que bota com sal, né? mas eu botei pimenta do reino, alho, sal e limão tá? ó aí o raposo já tá aqui já assoladinho, ó aí gente, e vamos voltar lá pra... e agora eu fui lá mostrar pra vocês, né? e agora vamos voltar aqui de novo pro fogo pra minha farofa, né? e vou desligar o arroz olha a situação de um youtuber, né? como é que é, ó tem um... é por causa do refresco tem um tripé aqui, que eu tô gravando com o celular do raposo e com o meu tem um tripé aqui na aula posicionado aqui o celular, né? e aí já fui lá não quis tirar aqui, já peguei o celular do raposo e assim nós vamos embora, né? já desliguei aqui o arrozinho, ó eu vou tá fazendo também o vinagrete, tá bom, gente? aí meus amores, ó tá vendo? é daquela linguiça fininha que tem uma cebola roxa eu vou usar roxa hoje e um dente de alho pra essa farofa que eu vou fazer tá bom? ó aí gente, eu vou dar pausa aqui vou deixar murchar essa cebola que depois eu vou entrar com outros ingredientes aqui tá bom? e agora? aí gente, voltei, ó meus amores, eu tô... ó, essa margarina 9,99 10 reais, né? a manteiga tá muito cara então eu preferi agora usar, gente uma manteiga de... uma margarina de mais qualidade, né? que é uma que eu usava aí, ó aí agora vou colocar aqui duas colheres cheias dessa margarina deliciosa tá bom? mas você pode usar aí a que você tiver na sua casa ou até mesmo, gente pode usar só o azeite, né? pra quem não quer comer margarina usa só o azeite, ó vai ficar deliciosa vou colocar aqui, ó um pouco de colorau, né? pra dar uma rir de farofa não ficar aquela farofa muito branca ó, gente ah, meus amores tem uma coisa que eu gosto muito de colocar mas não tem aqui que é um pouco de orênga mas se você tiver você pode colocar que fica top, viu? que é maravilhoso colocar um pouquinho de pimenta do reino, ó tá bom, gente? aí eu vou dar outra pausa aqui, né? que é pra poder dar mais uma fritada aqui e já vai aí, gente eu vou colocar aqui agora a farinha peraí, Catiello que zoada gente, vocês podem colocar aqui a quantidade da farinha que vocês quiserem, tá? se você quiser mais molhadinha você coloca pouca farinha se quiser, gosta mais seca coloca mais farinha né? baixa isso aí, por favor e assim, gente o que eu usei aqui aqui, baixa aí um pouquinho pra mim o que eu usei aqui, gente nessa farofa foi uma linguiça uma linguiça e meia daquela daquela que é fininha, não tem? aquela linguiça fininha eu usei uma e meia tá, gente? vou botar aqui só mais um pouquinho porque aqui todo mundo gosta de farofa, né? uma cabeça de cebola grande da roxa e um dente de alho pimenta do reino sal né? eu botei um pouquinho de sal, gente mas o sal é a gosto, tá? porque a margarina tem que ter sal a calabeira tem sal e essa orégano eu vou botar um pouquinho aqui por cima e aqui a farinha, né? a farinha você tá botando até o ponto que você quiser, né? primeiro eu feitei com um pouquinho de óleo e depois acrescenti a margarina colorau, né? aí aqui agora, gente eu vou botar o coentro, ó tá vendo? aí vou dar uma mexidinha aqui, ó e, gente tá uma delícia agora eu vou desligar e aí? gostaram? aí, gente mostrando pra vocês a farofa de pé, tá? hum, ó ela tá molhadinha também hum, tá uma delícia com esse coentro mas, gente o tempero que eu botei aqui é a gosto, tá? e eu botei porque tudo que eu botei aqui eu gosto mas se a pessoa não gosta eu substituio e tira, tá? aí, gente agora eu pego esses dois tomates aqui, ó tá? ó, gente agora esses tomates assim compridinhos eu gosto mais do que aquele redondo eu quando vou comprar no mercado que tem o redondo e comprido eu só trago esse comprido eu acho eles doces coentro aqueles compridos são secos ó, ó aí eu vou fazer aqui um vinagrete não tem feijão eu até ia comprar um fazer de feijão fradinho, né? ó é, eu ia mandar comprar depois desistir dá pra fazer também com o que eu tenho em casa, né? feijão normal mas tava finão bem, não fazer só a farofa vinagrete e arroz tá ótimo, né? aí o que é que eu vou usar no meu vinagrete dois tomates porque só quem come mesmo aqui esse vinagrete aqui aí o raposo não sei se o marco vai comer mas o vinho eu não como, tá? e também o preço que o tomate tá só em resumo na causa, né? não dá nem pra abusar ah, gente vamos que o tomate acima do vinho, ó e, gente eles já estão lavados já, tá? aí eu vou usar aqui minha cebola roxa aqui, ó como vocês sabem, gente né? eu gravo também pro meu outro canal e assim, né? eu tento mostrar o máximo aqui pra vocês, né? vou ver que volta minha eu tô postando um vídeo nesse outro aqui e assim devagarzinho nós vamos, né? você que é novo vai se inscrevendo aí coentro eu gosto aí tem vez que eu posto pro molho lá no outro canal, né? molho lambão o pessoal fala assim é vinagrete não é, gente é vinagrete a gente usa esse mesmo esse mesmo tempero aqui pra pro molho lambão só que a diferença pro molho é que a gente põe a pimenta aí a gente chama de molho lambão no caso o vinagrete aqui é sem pimenta vai ser desse jeito que eu vou fazer aqui, ó só limão se tiver azeite acrescenta um pouquinho de azeite e pronto não coloca pimenta, tá? aí aqui, ó é um vinagrete, tá bom? aí se eu quiser que vire um molho lambão eu acrescento a pimenta batida aqui no espelho eu vou colocar aqui, ó a bandinha de limão olha, a minha pinta mãe eu consigo eu consigo sal sal a gosto mistura, mistura, mistura mistura, mistura mistura e pronto tá aqui o nosso vinagrete tá bom, gente, ó aí, gente, ó tá aqui o frango o frango da frango do raposo, né que o raposo assou o frango sapecável tá bom, meus amores e aí tá aqui o vinagrete esse é o almoço, ó aí eu vou botar agora pros outros esse aqui é o de Marcos porque ele já vai trabalhar agora e eu vou botar aqui pros outros agora, tá bom?